Oi pessoas, é muito bonito, isso vai ficar muito bom Olá pessoal, nós estamos iniciando hoje um tour pelas praias aqui, pós bombas e bombinhas Então aqui nós estamos na praia de Zimbros, vamos mostrar para vocês Se vocês acompanharem os próximos vídeos, nós vamos ter vídeos das outras praias aqui desse canto Aquele que eu sempre falo, de Zimbros, Praia da Tainha, todos esses cantos aqui Mariscal, canto grande, aqui é Zimbros, uma praia relativamente calma, parece de pescadores Olha só Bem bonita a praia, pequena, mas bonita Isso aqui é Zimbros Rodeada de vegetação Morro Morro com bastante Colocando Em ... ... ... ... Nós vamos fazer um trajeto de retorno agora e vamos chegar em outras praias para mostrar também As praias são todas muito próximas umas das outras e a gente consegue, em meio dia, fazer esse tour fora da temporada, lógico, né? Tem uma subida aqui, olha aí, ó Vila de Zimbros Vila de Zimbros Frente ao mar, uma pousada, né? Pousada, canto das pedras Também na pousada Eu vou subir aqui para tentar descobrir o que tem do outro lado, tá moçada? Opa! Estão passando as pousadas ali Olha a visão que a gente tem aqui de cima Bonita, né? A ideia é chegar naquelas praias lá atrás Depois, gente, ó Vamos lá. Alguns locais o acesso não é muito bom, mas a maioria dos acessos, gente, já é pavimentado, tá? Mas as praias são lindas. E as praias são muito lindas. Não é à toa que o pessoal tanto vem pra cá. E fica pra as finas, né? Enfrentam enormes filas, é verdade, né? E o acesso pra tudo isso aqui é por Porto Belo, tá? Não tem outro acesso. Você tem que passar obrigatoriamente em Porto Belo. Tem dois acessos. O principal que passa no centrão de Porto Belo. E tem um acesso secundário que lá no centro você entra numa rua à direita e passa por uma série de morro. Que não é pavimentado, tá? E se tiver saindo daqui e for embora, pegar 101 e cada um ir pro seu destino, vai passar em Porto Belo. Tanto por um acesso como pelo outro, tá? Obviamente não são ruas planejadas, né? Porque é tudo na encosta dos morros. E a beira-mar do outro lado, né? Pessoas, esse vídeo é curtinho. Mostramos a praia de Zimbros, então. E vamos agora dar uma voltinha em outra praia aí. Pra num próximo vídeo mostrar a todos, então. Ó, você veja que a gente saiu daquele acesso que não era bom, mas olha aqui, ó. Tudo asfalto aqui, ó. Queiram bem, que não custa nada. Obrigado por acompanhar o canal. Um abraço a todos e até o próximo, se Deus permitir.